Música O Brasil, assim como todo o mundo, vive mudanças e novidades no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores sem uma ocupação formal no país passou de 11 milhões e 700 mil em 2016 para mais de 13 milhões e 200 mil no ano passado. Além da crise econômica, a reforma trabalhista está impulsionando o trabalho autônomo e os famosos bicos que superaram os empregos com carteira assinada no país pela primeira vez na história. Aliado às facilidades da tecnologia, o movimento abriu espaço para um novo setor, o chamado GIGWORK. Vamos entender mais sobre tudo isso com a psicóloga, coach e mestre em administração de empresas, Júlia Ramalho. Seja bem-vinda, Júlia. Olá, Fernanda. Vamos falar um pouquinho dessas novas relações, então. Como é que é esse novo mundo das relações de trabalho? Eu acho importante a gente pensar que realmente é um novo mundo que a gente ainda não teve tempo para entender e assimilar o que está acontecendo. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente está o tempo inteiro com o celular no bolso, cessando, fazendo coisas, conferindo e conversando. Isso tudo diz que a gente mudou a forma de conviver e viver. E por que não o trabalho? Então, assim, esse mundo digital veio para ficar. Parece que a gente se adaptou completamente a isso e não há dúvida mesmo que a gente está fazendo mais coisa online. Com certeza. Mas na hora de pensar trabalho, a gente ainda pensa trabalho de uma forma muito rígida, né? A gente pensa numa empresa que a gente tem que estar lá de nove às seis e que a gente tem que ir para o lugar, executar lá esse trabalho e não pensando que esse mundo digital pode ser um lugar para se ter esse trabalho. Então, quando a gente começa a falar nessa história de emprego, desemprego, não há dúvida. Assim, a questão desse mundo digital, ele está agilizando muita coisa. Então, a gente pensa que os contratos formais, eles começam a ser cada vez menores. Porque grandes empresas também podem contratar pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Elas têm algumas empresas como AT&T nos Estados Unidos. Eles fazem os cursos online, deixam disponibilizados. Na medida que as pessoas vão fazendo os próprios cursos delas, eles vão selecionando as pessoas que estão indo bem nos cursos que estão fazendo para poder entrar na empresa. Então, assim, isso tudo mudou e a gente não está vendo, a gente não está tendo tempo de assimilar. A gente ainda pensa em entregar o currículo em mãos, né? Impresso, etc. A gente já está começando a ver a inteligência artificial sendo utilizada para selecionar na própria rede, a própria presença online das pessoas e elas também não estão utilizando isso, né? E tem um monte de que a gente chama de plataforma. Por exemplo, o próprio Uber é uma plataforma, né? O Cabify. É o quê? De um lado, a gente tem pessoas que têm carros e sabem dirigir. Do outro, a gente tem pessoas que querem alguém para conduzi-las de um ponto a outro. E você cria a plataforma para juntar essas duas necessidades. E a gente começa a ter várias soluções assim, como por exemplo, o Fiverr, que é uma de... Muito na área de marketing digital. Então, você vai ali, cadastra seu perfil como alguém que pode oferecer esse trabalho digital, né? De marketing digital e tudo mais. E do outro lado, pessoas que precisam desse marketing digital. Como o próprio autônomo, que muitas vezes não tem conhecimento nenhum de marketing e precisa divulgar melhor um artesanato, um produto, alguma coisa. Ele pode ir a uma plataforma dessa e também tentar encontrar um profissional, né? Quer dizer, eu posso oferecer meu serviço e também posso buscar esses serviços nessas plataformas. Com certeza. Então, é um mundo de possibilidades aí, principalmente que vem a calhar muito nesse tempo de crise que a gente está vivendo. O desemprego muito alto, o número de trabalhos formais caiu muito e as pessoas precisam trabalhar, precisam se reinventar, né? Exatamente. Eu acho que essa que é a palavra, né, Fernanda? Assim, a gente tem que se reinventar nesse momento. Por quê? Porque a gente está falando de tecnologias que estão transformando a forma de viver. Então, a gente não pode pensar da mesma forma de oferecer o que a gente tem de melhor em termos de trabalho, né? E aí, a gente fica assim, ainda insistindo, né? Só naquele formato rígido do emprego, sendo que existem necessidades de trabalho e que elas hoje ainda podem ser encontradas não só no Brasil. Como exemplo também, por exemplo, na área de coaching, eu tenho dois grandes contratos e pessoas que me acessaram via plataformas. Por exemplo, LinkedIn, e que eu presto serviço para a gente na Suécia e a gente nos Estados Unidos. Estão todos conectados, o mundo inteiro. Por quê? Porque eles precisavam de alguém para executar esse trabalho no Brasil. Antigamente, eles teriam que pegar alguém nos Estados Unidos que falasse português, pegasse um avião, viesse para cá para executar o trabalho. Não fica muito mais caro? Fica. Eles não podem encontrar gente qualificada no local? Pode. Então, você participando, participando de fóruns, de discussão, né? Aí, vamos pensar em alguma coisa mais qualificada, mais técnica mesmo de uma profissão. Você tem discussões online, fóruns. As pessoas estão assim, peraí, mas quem é a Fernanda? O que ela entende? Como é que essa história dela em relação à informação, ao jornal? Nossa, que menino interessante. Você vai mostrando o seu trabalho através de uma presença online. Então, assim, não basta a gente só ir em reunião da empresa, quem ainda está empregado, né? Mas a gente também tem que começar a ter uma presença online, que aí não depende mais de estar ou não empregado, né? A gente imaginando que isso é para todo mundo. Com certeza. Agora, acredito que seja um pouco mais difícil para as pessoas mais velhas, né? Que já ficaram muito tempo no mercado de trabalho formal, aquela coisa, né? Isso do horário certinho e tudo mais. Porque a gente vê os jovens, os jovens já estão se jogando aí nesse novo mundo, né? Criando, inclusive, novos formatos de empresa. A gente vê as startups aí, jovens de 20 e poucos anos já, né? Fazendo carreira aí, fama internacional. E para as pessoas mais velhas, como é que fica isso? Vai ter que ser o passo a passo, né? Então, assim, a gente vai ter que procurar informações. Inclusive, eu tenho escrito um pouco mais, né? Na tentativa de ajudar essas pessoas. Tem até o blog Designers do Futuro, que eu dou algumas dicas disso. Um pouco do passo a passo, como construir a sua presença online. Coisas assim. Por quê? Porque eles sabem, eles estão vivendo. Eu não conheço ninguém com mais de... Vou pôr 30 aqui, né? Hoje seria 23 quem não é Nath Digital, mas vamos pôr 30. Todo mundo usa o celular, mas, assim, na hora de procurar emprego, elas ainda seguem aqueles outros roteiros. Então, assim, a gente tem que pensar dessas outras formas e pensar que não necessariamente existam só empregos, né? Eu acho que isso também é outra coisa. Fica parecendo que está fazendo algo com menos valor. Mas, de repente, você está fazendo com mais flexibilidade. Claro. Né? É claro que existem desafios para a gente, enquanto a gente pensa isso, na população toda de um país, né? Para a gente poder pensar o bem-estar social. Porque, na medida que as pessoas não tiverem essa autonomia, essa busca, essa proatividade, esse empreendedorismo, todo o que exige, elas ficam passivas e vão ter muito mais dificuldades. E aí a gente começa a ter uma instabilidade social muito grande. Então, a gente tem que pensar que isso também precisa ser alguma coisa para entrar melhor em termos de pauta dos governos, de como ajudar as pessoas a fazerem essas passagens. A gente está aqui, a TV Horizonte, fazendo esse trabalho de ajudar essas pessoas a pensarem. Eu estou lá no meu blog escrevendo e tudo mais. Mas a gente também tem que ter alguma coisa em termos de política pública também para ajudar. Porque é um tema muito delicado para a gente. Zúlia, a gente daqui a pouquinho, para finalizar, a gente dá mais algumas dicas aí para o pessoal. Mas antes, fala para a gente o que é esse gig work. Se a gente traduzir de uma forma muito livre, é a ideia do bico mesmo. Então, como os trabalhos não estão estáveis, no sentido de você ter um contrato que te travam a agenda de oito, de nove às seis da tarde, o que acaba é que você vai fazendo projetos. Então, são coisas que são temporárias. São contratos temporários, são trabalhos autônomos. E, nesse sentido, você está solto. Você está um bico aqui, um bico ali e outro lá. O que também vem a calhar, segundo algumas pesquisas que estão sendo feitas, inclusive mundialmente, e que eu escuto muito no meu trabalho de coach e orientação de carreira, que é uma demanda que as pessoas têm hoje, que elas querem conciliar mais qualidade de vida com o trabalho e uma maior flexibilidade. Na hora que as pessoas pensam assim, mas eu não quero trabalhar tão rígido nesse horário. Eu quero ser mãe, eu quero ter tempo para o meu filho, mas eu também não quero sair do mercado de trabalho porque eu vou ser mãe, por exemplo, no caso da mulher. E outras pessoas que têm, por exemplo, às vezes um hobby muito grande, gosta de tocar, gosta de fazer teatro, o que for. Ela quer ter um espaço onde ela possa ter também como exercer essa outra dimensão da vida dela. E fazer o tempo dela ali, né, durante a rotina. Agora, isso tudo é muito desafiador, porque a gente vai ter que, isso que eu estou chamando de empreendedorismo, uma pauta que a gente vem falando há anos e anos, só que a gente realmente está chegando no ponto dela. Então, a gente vai ter que ter reservas para poder fazer essa passagem. Um controle financeiro. Um bom controle financeiro, senão eu acho que todo dinheiro que entra para gastar, tem hora que você tem projetos bacanas, né, e que te dão uma folga maior, mas não é todo dinheiro para gastar, eu preciso do dinheiro para as vacas magras, né. Eu preciso me atualizar, eu preciso fazer mais cursos, porque senão daqui a pouco eu não tenho mais nada para oferecer, né. Tem tantas novas tecnologias, novas plataformas, novas coisas para eu conhecer, eu preciso também pôr um tempo e dedicação nessas coisas. Até para oferecer um trabalho de qualidade, né. Isso é outro problema, que as pessoas não estão atentas. Porque aí fica parecendo que o que é online é sem qualidade. Porque, na verdade, é o contrário, né. Ali, online, fica registrado o depoimento das pessoas que usaram o seu serviço, como que elas se sentiram atendidas, se foi no prazo, se foi com qualidade, está tudo registrado. Então, assim, a gente tem que ser mais profissional quando a gente vai online do que, né, no mundo físico. Porque, às vezes, você faz uma bobagem com uma pessoa e fica esquecida. No online, não fica esquecido, está registrado e aquilo ali tem um impacto muito maior. Então, nesse sentido, busca da gente uma preocupação maior empreendedora, assim, de proatividade, de presença online, de entender de marketing, que a gente não foi preparado direito para fazer isso e, de repente, tem, né. Eu brinco que a gente vê as menininhas com oito anos, vai bater a foto, peraí, pega um corretivo, tira a olheira e faz a foto. Quer dizer, com oito anos a menina já sabe como se cortar com a imagem, não sei o quê. E a gente sai lá descabelada, né. Então, assim, isso tudo para a gente faz parte, a gente tem que aprender e rápido. Com certeza. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui, Júlia. Obrigada. Isso mesmo, vamos para frente, né. Vamos inventar, né, eu acho que é o que você falou, vamos inventar novas formas da gente trabalhar. Porque trabalho sempre tem, né. Com certeza. Obrigada. O que eu falo, o mundo tem problema demais, então tem trabalho. Obrigada. Acerto. Horizonte Notícias, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho